Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez viemos ensinar você a enviar arquivos em PDF pelo WhatsApp de um modo muito simples e a gente só vai precisar entrar ainda nessa conversa então a gente vai aqui no WhatsApp, eu entrei aqui nesse grupo pessoal mas você pode estar enviando em qualquer grupo e em qualquer privado, em qualquer PV esse PDF. Bom, entrou na conversa, você vai procurar por esse clipe ao lado da câmera agora nós iremos aqui em documento, clica em cima e vão aparecer diversas coisas aqui, não sei se meu celular está cheio desse monte de coisa mas os PDFs são que tem esse nomezinho ao lado, PDF com papelzinho vermelho aí você pode estar procurando o seu PDF aí, se você souber o nome dele, melhor ainda que você pode pesquisar aqui na lupa o nome do seu PDF por exemplo, algum boleto né, aí ó, tá aqui ó, boleto um boleto 2, porque foram tirados consecutivamente né e aí você pesquisa, procura aí o seu PDF ó, clica em cima, vai em enviar prontinho, agora você conseguiu enviar o seu arquivo em PDF normal Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo, esperamos que você tenha gostado se gostou já coloca nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos desde já nosso muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo